A presidência nos termos para a primeira do artigo 102 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua substituição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria com o santo na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão, sobre a mesa de requerimento do deputado Cleitinho. Seleníssimo, presidente da Comissão de Passação Popular, o deputado quer se subscrever, que é a do excelência no ser do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, que seja realizada a audiência para debater sobre a deficiência do serviço de saneamento básico prestado pelo Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, Copa Norte, sobretudo quanto à sua má qualidade dos atrasos na construção e implantação das estações de tratamento de esgoto. Em votação de requerimento, os atados que aprovam e as comissões estão aprovadas. Passa a presença do deputado Marquinhos para a votação de requerimento de autoria do Cleitinho e minha assinatura também. Eu leio. Pode fazer a votação? Pode. Após lida, coloque em votação os deputados e deputadas que aprovam o requerimento, permaneça como estão. Aprovado. Indaga os deputados se alguma matéria ser apresentada. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão em 9 de 5 de 2019. Em audiência pública da Comissão de Passação Popular, solicitada por movimento de luta por melhoria do transporte coletivo e passageiros, bloco esperando o metrô e movimento volta cobrador, foi aprovado requerimento de visita para a comissão verificar, sem logo, as denúncias de que as empresas de ônibus não estariam cumprindo as normas que estabelecem a obrigatoriedade de presença de cobradores durante as viagens, de forma que os motoristas não acumulem as funções de dirigir e cobrar. Relato. A visita iniciou-se na Estação Barreira às 7 horas e foi acompanhada por fiscais da BH Trans, pelo gerente da Estação Barreira e Diamante, Anderson Leal, e por representantes dos movimentos esperando o metrô e volta cobrador. O deputado presente da Comissão de Participação Popular, doutor Jean Freire, entrou em ônibus da linha 32, 33, 309 e constatou em todos eles a ausência de cobrador, de forma que o motorista acumulava as funções de dirigir e cobrar. Da Estação do Barreira, o deputado acompanhado por equipe da Assembleia, que registrava tudo com fotos e filmagem, embarcou na linha 342 e seguiu até a Estação Diamante, ocasião em que também constatou a ausência de cobrador. O motorista desta linha relatou que a rotina torna-se ainda mais estressante com a cúmula das funções e destacou as dificuldades em atender cadeirantes, por exemplo. Nesse momento, eles têm que deixar o ônibus ligado com o freio de mão acionado para operar o elevador dos cadeirantes. Segundo o motorista, eles fazem o trabalho de dois, mas ganham por um. Essa tarefa é ainda mais difícil em pontos críticos, como ladeiras. Os passageiros também denunciaram insegurança nesse momento. Outro motorista contou que já ocorreu uma colisão de ônibus que dirigia enquanto cobrava. Na Estação Diamante também foram percebidos diversos ônibus sem cobrador, principalmente entre aqueles que vão para o centro de Belo Horizonte. Ademais, foram encontrados ônibus da Setop, DR e Minas Gerais sem os cobradores. Os passageiros reclamaram também de atrasos nos ônibus, pois os motoristas têm que parar a viagem enquanto cobram. Esses atrasos fazem com que os motoristas sejam advertidos. Então, para não atrasarem a viagem, alguns motoristas cobram com ônibus em movimento. Os passageiros relataram que é constante a ausência de cobrador em várias linhas, principalmente pela manhã. Na Estação Diamante, presenciamos o embarque de um cadeirante que disse ao deputado que os motoristas e cobradores nem sempre estão treinados para manobrar o elevador. Ele próprio já teve que manobrar o controle remoto. Porém, a maior dificuldade é quando param longe da calçada. O gerente de fiscalização antes do Leal falou que cada equipe de fiscalização aplica cerca de 50 multas diárias. No entanto, a aplicação dessas multas não tem sido suficiente para inibir a ausência de cobradores por parte das empresas. Da Estação Diamante, o deputado, junto com a equipe da Assembleia e os representantes do movimento Volta Cobrador, embarcou em um ônibus da linha 3050, rumo à área hospitalar de Belo Horizonte. Nele, constatou-se a presença de passageiros indo aos hospitais fazer diálogos. O atraso nas viagens também produz efeitos indesejáveis para esses passageiros, que têm horários marcados para seus procedimentos médicos. Conclusão. Como foi relatado, durante a visita da comissão, pôde-se constatar a ausência de cobradores em diversos ônibus, além de ter-se confirmado o perigo a que ficam expostos motoristas e passageiros devido ao cúmulo de funções dos motoristas. A presidência, no termo do artigo 297-B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Queria agradecer a presença dos deputados, agradecer ao deputado Cleitinho, autor do requerimento para pedir audiência da Copa Nó. Eu fiz uns requerimentos nessa linha, o Cleitinho também, nós resolvemos fazer uma audiência só, para somar forças, o ideal aqui é a gente resolver, solucionar o problema. Eu tenho dito, deputado Cleitinho, que a Copa Nó, e eu que era vereador quando a Copa Nó foi criada, me lembro muito bem disso, a V. Exª também já foi vereador, é uma empresa que, a meu ver, foi criada para cuidar dos pobres, da parte que não dá lucro para a Copasa, do norte, nordeste de Minas Gerais, Vale de Chonho, Mucuri, região norte. E o que vem acontecendo é que ela vem cuidando muito mal dos pobres. Quando a V. Exª tiver a oportunidade de ir lá, e eu faço aqui o convite, quando quiserem ir lá comigo, percorrer algumas regiões, nós vamos ver situações como estação de tratamento de esgoto, obras inacabadas, há muito tempo iniciada, contaminando os nossos rios. Nós temos hoje o rio Salinas, na região, na cidade de Salinas. Esse rio, ele chega no Jequitinhonha, numa comunidade que se chama Barra de Salinas, ele chega completamente morto, destruído, só chega o esgoto, onde é captado água, logo abaixo, para abastecer essa comunidade. Foi feito um trabalho bonito da Câmara dos Vereadores de Salinas, junto com o Frei Pedro, o pároco lá daquela região, e até uma CPI na Câmara de lá, e que se constatou que a estação de tratamento de esgoto, que deveria ter três filtros, e foi construída, a planta mostrava três filtros, não tinha três filtros. O que nós vemos é o rio Salinas destruído, nós vemos a agricultura familiar destruída, e aquelas pessoas que produzem hortaliças dali não têm condição de vender na cidade, porque as pessoas sabem que as hortaliças vêm dali. Isso é um detalhe, um sinal, de como é tratada essa questão da água na região que mais precisa dela. Se eu for relatar aqui, nós temos muitas e muitas comunidades onde esse descaso é constante e não é de hoje, é desde que a Copa Nova foi criada. Então, eu quero lhe agradecer, por somar força nessa linha, e o ideal aqui é isso. Eu sempre digo que juntos nós somos mais fortes, o ideal é resolver o problema ou tentar minimizar essa situação que vem fazendo com que esse povo sofra muito. Eu sou da área de saúde, sei o quanto é importante a água na vida. Então, lhe agradeço por isso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoque os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.